Oi, tudo bem? Estamos juntos em mais uma sexta-feira no Mais Canoas. A partir de agora, você acompanha os principais destaques da semana aqui na cidade. A polícia civil deflagrou a Operação Order. As investigações começaram nos primeiros meses do ano, depois de roubos a pedestres no bairro Niterói. Cinco pessoas já foram presas. Foram cumpridos mandados de busca e prisão em Canoas, Porto Alegre e Viamão. Na Vila Augusta, um dos presos disparou contra um policial. O agente foi atingido no olho de raspão e passa bem. Uma cadeira de rodas vazia com uma placa escrita. É só um minutinho, chamou a atenção de quem passava pela rua Tiradentes, no centro. A ação da Secretaria Municipal de Trânsito estacionou a cadeira em uma vaga comum da área azul. O objetivo era alertar os motoristas para o tamanho do incômodo de estacionar no local errado. Só em 2018, 204 condutores foram multados por esta infração. Uma padaria da Avenida Victor Barreto, no centro, foi interditada pela Vigilância em Saúde. O local apresentava diversas irregularidades. Entre elas, estavam condições higiênicas precárias, utilização e comercialização de produtos vencidos e a falta de licença sanitária. A padaria foi autuada e só será reaberta após a regularização de todos os itens apontados pela Vigilância e pelo Procon. Mais uma edição da Blitz da Balada Segura foi realizada na Avenida Doutor Cesevredo Azambuja Vieira. 126 veículos foram abordados e 124 condutores se submeteram ao teste do bafômetro. Três condutores foram flagrados alcoolizados, sendo que dois se recusaram a fazer o teste. 16 atuações foram emitidas e oito carros acabaram recolhidos. Quatro homens foram presos pela Brigada Militar depois de um roubo de carro no Rio Branco. Um dos criminosos perdeu o controle do veículo e caiu no valão. Depois, dois criminosos em fuga colidiram em um caminhão na Guilherme Shell. Um deles tentou disparar contra os policiais. O quarto criminoso foi encontrado em uma residência. Armas, eletrônicos e munições foram apreendidos. Mais uma edição da Operação Integrada foi realizada. A ação contou com efetivos da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e agentes de trânsito. 251 pessoas foram abordadas. 148 veículos e 48 motocicletas foram fiscalizados. Destes, 14 foram autuados e seis acabaram recolhidos. Um bar também foi fiscalizado. Bombou na semana o anúncio da parceria de interiorização de venezuelanos entre o governo federal e a prefeitura. 425 venezuelanos serão instalados em três pousadas do bairro São José. Eles devem ficar na cidade por pelo menos seis meses. Durante o período, o governo vai repassar 400 reais por cada venezuelano. As forças armadas estão responsáveis pela alimentação. Os venezuelanos devem chegar em canoas no início de setembro. Em esteio, serão instalados 221 imigrantes. Se você curtiu o programa de hoje, então comenta e compartilha com os teus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela tua companhia e não esquece que na próxima sexta, eu estou aqui no Mais Canoas, te esperando com as principais notícias da nossa cidade. E durante a semana, você acompanha todas elas em agenciagbc.com. Tchau! Legenda Adriana Zanotto